No Rio Grande do Sul, dirigentes sindicais dos servidores públicos se reuniram hoje com o senador Paulo Paim para debater o projeto de arcabouço fiscal que neste momento tramita no Senado. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. A reunião ocorreu no escritório do senador Paim, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, em debate a preocupação com os prejuízos para o serviço público que o novo arcabouço fiscal discutido atualmente no Senado pode trazer. Eles demonstraram que estavam aqui umas 30 entidades e eles demonstraram a preocupação, inclusive, com o arcabouço fiscal. Preocupação é uma coisa, não significa que seja contra, né? Temos que ver o que dá para ajustar no arcabouço e depois toda a estrutura do serviço público no município, do Estado, da União, para onde vamos, como é que fica a previdência deles, como é que fica o salário deles, vai ser congelado, os salários mais uma vez. Tudo isso foi debatido e, por fim, decidimos fazer uma grande audiência pública lá na Comissão de Direitos Humanos, na próxima quinta-feira, às 14 horas, para discutir com a participação, inclusive, de representantes de ministérios que tratam desse tema. Na Câmara Federal, o relator do projeto, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, incluiu gatilhos para obrigar o corte e a contenção de gastos no caso de descumprimento da meta fiscal. Em momentos de maior crescimento da economia, a despesa não poderá crescer mais de 2,5% ao ano acima da inflação. Em momentos de contração econômica, o gasto não poderá aumentar mais que 0,6% ao ano acima da inflação. Os sindicatos e servidores das três esferas, a CUT, os sindicatos da saúde, estão buscando os senadores para questionar a base do arcabouço fiscal. A primeira pergunta é por que, afinal, um arcabouço fiscal que acaba comprimindo os gastos públicos? A proposta que foi aprovada no Congresso e foi enviada para o Senado, ela cria uma situação de impedimento de investimento para repor as perdas dos servidores e repor o número de servidores públicos que saíram do serviço público. Se o arcabouço fiscal for aprovado, o nível de investimento que foi aplicado já no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula, no governo da Dilma, não pode ser cumprido. Para os dirigentes sindicais, o legado dos governos petistas é o investimento em serviços públicos como a educação, com a criação de 18 universidades, 178 campos e 422 escolas técnicas. Nós precisamos ir além. No auge dos bons investimentos em educação nos países, se investiu muito mais do que a inflação, ou seja, ocorrer o investimento. Nós estamos falando que é importante deixar aberto para a educação, deixar aberto para a saúde, que os investimentos vão além da inflação. Então é importante que nós derrotamos e nós façamos esses ajustes no arcabouço para que nós consigamos ter um governo que invista em educação novamente e que a educação superior, por exemplo, passe a ser uma ferramenta para o desenvolvimento do país.